A primeira fase do Campeonato Baiano terminou nesse domingo. No Barradão, em Salvador, Gilberto abriu o placar para o Camassari contra o Vitória. Uma bela cobrança de falta. O Vitória empatou com Edilson, que desviou de cabeça 1 a 1. Quatro minutos depois, o atacante Zé Roberto garantiu a vitória de virada por 2 a 1 do Rubro Negro Baiano. E está invicto a oito jogos no estadual e vai enfrentar o atacante Zé Roberto.